Todos os dias, pelo menos três boletins de ocorrência por furto de fios de cobre são registrados na Delegacia de Polícia Ivo de Franca. Estou falando isso para vocês, olha lá. O crime aumentou nos últimos anos. E o que pode ter impulsionado é a valorização do quilo do cobre, que antes custava cerca de 10 reais e agora pode chegar a 30 reais. Os alvos preferidos dos criminosos são os prédios e espaços públicos da Prefeitura. A caixa de fios de telefonia ainda estava caída. Toda a fiação cortada. O crime aconteceu na Vila Resende, Zona Oeste de Franca. É noite quando o ladrão passa pela rua com um saco preto nas mãos. Como a câmera é acionada por sensor de movimento, logo o homem aparece no canto, abaixado atrás da caixa. Depois, uma viatura da Polícia Militar para na esquina e percebe a ação. Os policiais voltam na contramão. Em alguns segundos, surpreendem o criminoso. Durante a abordagem, a caixa de fios cai. As câmeras não registraram, mas foi porque o ladrão estava dentro desse buraco na calçada, onde passa uma tubulação com fios. O criminoso foi levado para a delegacia e acabou liberado. Foi por volta da meia-noite, a gente escutou alguns barulhos, uma gritaria. A gente saiu para fora e viu que a polícia estava prendendo um bandido, que ele estava furtando a fiação de uma caixa de telefonia. Ele chegou até a derrubar essa caixa de telefonia. Ele estava muito alterado. Aí a polícia colocou ele na viatura e levou para a delegacia. Todo dia a gente tem algum vizinho aí que foi furtado, teve a fiação da residência furtada. A gente fica com medo, né? Cada dia está pior essa situação aí. Esse bandido mesmo que foi preso ontem já está na rua hoje de novo. Na região central, esse semáforo teve a fiação furtada. Seguranças patrimoniais pegaram os ladrões e chamaram a guarda civil. Dois indivíduos praticando furtos aí, Alonso e Alonso. Arrancaram toda a fiação do semáforo. Deixaram o semáforo sem iluminação, pessoas correndo risco de sofrer acidente. Silas Batista da Silva, de 30 anos, e Vinícius Henrique Novaes, de 22, foram presos em flagrante pelo crime. A Record TV tem mostrado que nos últimos dias, os furtos de fios têm aumentado em Franca. Além das casas e comércios, os espaços públicos também são alvos dos ladrões. Como unidades básicas de saúde, essa do bairro Estação foi atacada três vezes em apenas um mês. No cemitério municipal, o prédio do serviço de verificação de óbito ficou um dia sem funcionar, também por conta do furto de fios. São viciados e os viciados descobriram um jeito, principalmente, a gente até viu aí as imobiliárias retirando placa de alugas. Toda casa que estava com placa de alugas está sendo furtada. Não só o relógio de energia e os fios que partem do poste, assim como toda a fiação que tem dentro da casa. Também torneiras, tudo que é fácil de vender. Então, é um furto mais difícil de você constatar, até mesmo porque a pessoa vai só constatar quando vai ver a casa, casas para alugar, a pessoa vai ver a casa, a casa está sem luz, é quando ela descobre. Então, é um meio fácil, com menos probabilidade da pessoa ser presa no momento do furto. De acordo com a Polícia Civil, em Franca são registrados em média de 3 a 5 furtos de fios por dia. E o que motiva esse tipo de crime são os receptadores, aqueles que compram o cobre. Hoje, os depósitos de sucata pagam em média 30 reais o quilo. Já o alumínio, por exemplo, é comprado por 6 reais o quilo. Eu acredito que eles têm um bom lucro em cima da compra, já que eles compram o cobre por um preço mais baixo que o de mercado para revender e ter um bom lucro. Então, nós já fizemos reunião, algumas pessoas donas desses estabelecimentos já foram presas. E quando a gente encontra esse tipo de material nas vistorias que têm sido feitas com frequência, a gente também prende a pessoa em flagrante por receptação dolosa, já que há um tempo atrás houve uma reunião com a participação da grande maioria das pessoas que mexem com o sucata. Então, eles assinaram o documento, então eles têm conhecimento disso. E com isso, a gente acaba prendendo em flagrante, inclusive juntando esse documento e encaminhando ao juiz no auto de prisão em flagrante. Nesse depósito de sucata, o dono diz que quando vê o material suspeito, não compra e denuncia. Ele pede para que os clientes assinem uma declaração. A compra do material, a gente só compra o material com nota de empresas. O que não for de empresas, se for uma pessoa do ramo, um eletricista, um profissional da área, ele vende o material, assina uma declaração do produto que ele está tendo e o documento dele é escaneado atrás desse documento que ele assinou. Quando chega algum objeto aqui com suspeita, que não é de procedência, o que vocês fazem? Mas nem compra. Já pega e já dispensa a pessoa já antes de colocar em cima da balança. Combatendo o receptador, combate o furto. Com certeza, você combate o furto, diminui, porque as pessoas começam a ficar com medo, porque elas vão ter que gastar com o advogado. Existe um outro problema na cidade também, que são aqueles que não têm nenhum tipo de documentação. Nesse trabalho, junto com a vigilância, junto com a guarda civil, a polícia militar, nós temos lacrados alguns estabelecimentos e alguns voltam. E a gente volta novamente para lacrar, porque a gente sabe que esses são os principais compradores. Então, aí você... eu fiquei pensando aqui duas situações, né? A primeira é que a polícia já sabe qual é a regular e qual que não é. Já avisou, nós vamos prender, olha lá. Se a gente chegar a encontrar produto que não está regular, vocês vão responder para a justiça. O problema é que a polícia vai e faz isso, né? Aí leva para a justiça. O que a justiça faz? A lei é a mesma, acontece nada, absolutamente nada. Aí vai lá, o cara libera e tal, e sabe que é isso. Aí a polícia precisa ficar fazendo de novo todo um processo. Precisa mudar isso. Isso precisa mudar. Lei mais severa em cima desses caras que trabalham com ferro velho. Simples assim. E outra coisa, vocês viram que a gente falou do SVO ontem, que levaram relógio? Certamente é para pegar esses produtos aí, né? E vender depois, enfim. O que tem que fazer? Tem que começar a basear o tipo de pena que o cara vai pegar em cima do impacto que o cara causa para a sociedade. Você imagina roubar um relógio do SVO, do Serviço de Verificação de Óbito? O que impacta isso na sociedade? Você vai furtar de uma escola. O que impacta isso na sociedade? Então, de acordo com o impacto que tem, o cara tem que pagar a pena dele. É maior. De postos de saúde. Mostramos também, né, Gentil? Há pouco tempo aí que levaram isso. São Carlos também já aconteceu isso. Levaram fiação do posto de saúde. Você imagina o impacto que dá para quem está doente, para quem precisa? Gente, é incalculável. Então, assim, a pena tem que começar a ser em cima do mal que o cara causa para a sociedade. Porque, ó, o cara furta um negócio desse. Ah, mas tá bom, é um furtinho qualquer. Não é um furtinho qualquer, gente. Isso é um transtorno gigantesco, violento. Vocês não acham, não?